Então vamos ao que interessa eu vou deixar eu vou deixar no na descrição do vídeo o link para download desse arquivo word então eu vou abrir aqui que é configurar o arranque do CSGO eu deixei aqui tudo praticamente pronto é só você copiar e colar esses comandos de arranque que eu coloquei aqui eles são opcionais aí eu coloco porque eu gosto deixei lá eu coloco mas se você não quiser não precisa colocar esses de baixo é eles que vão te dar é que vou fazer a diferença do computador tá bom então vamos lá esse daqui ele vai utilizar a memória RAM selecionado você vai configurar aqui a memória RAM que você quer que o jogo consuma do seu computador e o jogo vai consumir essa memória RAM tá Então para computadores 2GB é esse aqui para computadores 3, 4 e aqui vamos supor eu vou puxar pelo meu tá meu é 12GB de memória RAM como eu faço para saber quantos gigas de memória RAM eu tenho aqui aí vou trouxe novamente aqui então aqui ó aqui vou lá na biblioteca O que você vai fazer vai lá na biblioteca do direito propriedades tem aqui entre os seus é definir opções de inicialização vocês vão vir aqui no meu caso aqui já está tudo configurado, vocês vão vir aqui e vou colar colou é questão de você colar, dá um espaço aqui, deixa aberto, você volta para aqui para o arquivo e você vai ó menos refresh e menos freq isso daqui é a frequência do seu monitor, então ele vai trabalhar os retos do seu monitor então para quem tem monitor de 60 retos é isso aqui para quem tem monitor de 75 retos é esse aqui e assim vai, você só vai copiar aqui ó o meu é 144 você vem aqui copia esses dois ó CTRL C, vai lá na opção de inicialização ó e cola aqui e vai indo, vocês vão configurando aí esse daqui define a resolução que você usa no CS tá então vocês vão vir aqui no meu exemplo aqui é 1920x1080, então é menos W 1920x1080 esse daqui ó eu até esqueci de grifar ele aqui ó ele força o seu CS GO a trabalhar com todos os duplos do seu processador então vocês vão vir aqui ó você que tem processador dois duplos vocês vão vir aqui eu vou copiar isso daqui e assim por diante no meu caso é 8 duplos então eu venho aqui, copio e colo nas opções de inicialização no meu caso aqui já tá tudo configurado esse daqui galera ele força o seu processador a trabalhar com o desempenho máximo então ele força o seu processador a trabalhar com força total tá no jogo então é só questão de você copiar ele aqui e lá e colar ele aqui no meu caso é o meu último comando aqui ó ele tá aqui já tá menos no vídeo é aquele vídeo de inicialização que demora pra caramba já que você abre o jogo ele fica aquele vídeo de inicialização se você com esse comando você vai desabiltá-lo ele vai direto pro menu não vai passar por aqui esse tick rate 128 ele força o seu jogo a trabalhar com 128 mas não significa que você vai entrar em 64 tick rate e ele vai transformar esse tick rate em 128 muito pelo contrário mas ele ajuda eu notei que ele ajuda eu coloquei ele ali mas ele ajuda mesmo em servidores 64 tick rate com esse comando ele deu uma melhorada e esse daqui galera faz com que o Windows priorize o processo do CSGO com prioridade máxima então é questão de vocês copiarem eles aqui ó colarem aqui no meu caso aqui já tá tudo configurado já tá com todos os meus comandos de antes feito isso é só vocês dar ok e os comandos de arranque já estão ativos no seu jogo tá então é isso aí galera até o próximo vídeo tamo junto valeu e aí e aí e aí e aí e aí